Olá, olá, boa tarde. Meu nome é Jorge, venho lá de Centro de Sé, na Bahia, sou cantor há algum tempo e venho mostrar meu talento nessa tarde. Posso começar? A senhora que é a diretora? Veja bem que eu tô achando um pouco clara essa iluminação aqui, teria como diminuir não? Tô achando muito, muito, muito claro aqui. E esse microfone, hein? Será que eu não teria um dilapela não? Até porque seria melhor, né? Pra minha atuação. Essa câmera, tá direitinho? Tá tudo ok aí? Tô achando que essa lente vai tá um pouco fechada. Posso começar? Até porque minha performance, sei lá, é... Tem que ser direitinho, né? Vamos lá. Uhul! Segura, peão! Tá tudo certinho? Tudo certinho? Valeu! Bote o sorriso na cara e mande fora a solidão. Yeaaahoo!